Olá turminha, aqui tem mais uma ideia para marcador de livros com formas orgânicas onde utilizei aquarela e canetinhas mas você pode utilizar o material que você tiver em casa como guache, acrílico, lápis de cor utilizei papel canson tamanho A4 onde eu dividi de 5 em 5 centímetros ele ficou no tamanho de 5 por 21 centímetros cada tirinha você também pode utilizar outros tipos de papel mais grosso como papel cartão, cartolina, o que você encontrar trabalhei algumas manchas coloridas sobre o papel utilizei aquarela esse tipo de pintura e ilustração é bem moderno pode ser utilizado em vários locais, inclusive paredes claro que sempre com o material e tinta adequados também fiz imagem de folhinhas você pode criar e inventar a imagem que você quiser as formas orgânicas geralmente representam coisas naturais como a própria natureza onde tem muitas linhas curvas não existe rigidez é mais solto e intuitivo é mais solto e intuitivo é mais solto e intuitivo nesse trabalho não fiz nada planejado e nem desenhado vou desenhar depois espere secar bem antes de começar a usar canetinha o que você quer dizer é mais solto e intuitivo I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound I've used a pen and a pen and a pen and a pen and a pen to make flowers I've used a pen and a pen and a pen and a pen to make flowers I've turned my color to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light Vocês não acham que é um trabalho super simples? Que tal fazermos como atividades? Até a próxima videoaula! E aí E aí E aí E aí E aí